Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago para vocês um aplicativo fantástico que faz modificações na sua voz em tempo real. Então se você quer gravar vídeo com voz modificada ou então você quer usar o Discord ou qualquer outro aplicativo para conversar com uma outra voz, olha, esse aplicativo é fantástico e vai suprir tudo aquilo que você precisa. Então continue nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Hermesão Carvalho e te convida nesse vídeo a conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia. Bom pessoal, o aplicativo então que nós vamos utilizar é o HitPow Voice Changer, esse que está aparecendo aí na tela para vocês, onde para você poder utilizar ele você vai fazer download aí no seu computador clicando aqui em teste grátis e você vai poder fazer um teste e ver como ele funciona. Logicamente para você ter acesso a todos os recursos, a todas as vozes, você vai ter que assinar um plano com eles e você vai ter um super desconto se você utilizar o link que está aqui embaixo. juntamente com o cupom. Então assista esse vídeo, veja o que esse aplicativo faz e depois você pode decidir se você quer adquirir ele ou não, tá? Bom, vamos lá. Então aqui nesse aplicativo HitPow Voice Changer, aqui mesmo no site deles ele fala, é um modificador de voz em tempo real com efeitos sonoros mágicos. Então ele fala que muda a voz para vários efeitos, dá suporte para upload de arquivos, ele tem inteligência artificial, dentre outras coisas. Então depois que você clicar para fazer download e instalar esse aplicativo, você vai ter acesso a ele e você vai ter mais ou menos essa tela aqui que eu estou mostrando para vocês. É importante você fazer algumas configurações para poder utilizar ele da melhor forma. Então você vai clicar aqui embaixo em configurações, vai selecionar primeiramente o microfone seu, tá? Então aqui no caso eu estou usando o microfone USB, então clica e seleciona ele aqui. E a saída, no caso você pode escolher um fone de ouvido ou as caixinhas de som aí do seu computador, fica à vontade. É só você selecionar aqui e também já fazer aqui as configurações do volume de entrada e saída. Isso aqui é tudo teste que você vai fazer para aplicar da melhor forma possível, tá? Outra coisa importante para você saber também é esse usar tutorial. Aqui nesse botão mostra para você como que você vai configurar para modificar sua voz em diversos aplicativos. Então ele mostra aqui como que você faz, mudando no Discord, na Twitch, na Steam, no Google Meet e também aqui no Windows, né? Quando você faz a modificação no Windows, você não tem necessidade de fazer a modificação em nenhum outro local. Por exemplo, eu estou usando um gravador, eu fiz a modificação no Windows. Então utilizando aqui a voz já modificada pela inteligência artificial desse aplicativo, tá? Agora, quando você está aqui na tela inicial sua, você vai ter acesso aqui a diversas vozes. Então olha só, agora como a gente está em clima de Natal, tem aqui a Santa Claus, tem o Grinch, dentre outros. Tem aqui outros personagens que usam o IA, né? Para poder fazer a modificação de voz. Depois tem outras vozes humanas aqui e você vai descendo, gente. Você vai ver que tem muita coisa legal, muita coisa aí que dá para você utilizar, modificar sua voz em tempo real. Outras três coisas que é importante você saber são esses botões que temos aqui embaixo. Temos o modificador de voz que quando está ativado, a sua voz vai ser modificada. Se ele estiver desativado, não. Tem aqui o redução de ruído, olha, eu nem ativei. E agora eu vou ativar e vocês vão poder falar para mim se a minha voz melhorou. Se ficou mais interessante, se o ruído realmente modificou, reduziu e tudo mais. Vou desligar agora e vou mostrar para vocês a voz como está. Logicamente eu estou aqui no estúdio, o áudio já é um pouco melhor. Mas se você estiver gravando na sua casa, redução de ruído, tenho certeza que vai te ajudar bastante. Ah, outra coisa também que nós temos é o ouvir a mim mesmo. Então se você quer ter um retorno de ouvir como está saindo a sua voz, é só você habilitar essa opção. Eu não vou habilitar aqui porque senão ela vai acabar gravando duas vezes o mesmo áudio e acaba me atrapalhando muito depois na edição, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a modificação de voz. Então selecionei algumas vozes aqui que eu acho que encaixou bem com a minha voz. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar por essa Lolita Voice. Agora olha só que interessante. Quando eu clicar aqui, a minha voz é inteirinha modificada para essa voz de mulher, né? Fica bem estranho você me escutar assim, mas fica bem interessante saber que é um software que está fazendo isso. Se eu clicar aqui em modificador de voz e desativar, agora você está escutando a minha voz normal. Eu também posso usar esse coletivo. Eu vou selecionar ele e vou clicar no modificador para então vocês poderem escutar a voz como ele está aqui, tá? Então tem diversas outras vozes que eu posso estar utilizando. Tem umas aqui para baixo que eu gostei bastante. Deixa eu dar uma olhada aqui. É esse aqui, ó. Seleciono ele, ligo o modificador de voz e olha só que interessante. Olha como que a voz fica quando a gente está utilizando isso aqui. Lembrando que essa edição está sendo feita em tempo real. E lógico, vamos colocar o Minions também. Então a gente fica agora com a voz do Minions. Isso é bem legal, bem interessante, né? Então o aplicativo aí é fantástico, um aplicativo que eu gostei bastante. Espero que vocês testem, baixe a testa, usa. E lembre-se, se quiser adquirir ele, o link está aqui na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço para você que deixe um comentário, que curta e compartilhe com seus amigos. Deixe um forte abraço para todo mundo e te espero no próximo vídeo.